Olá, psicos, no episódio passado vocês conseguiram me colocar em um monotype numa batalha que eu precisaria muito de pokémon diversos, mas mesmo assim conseguimos vencer, pois é, era contra esta moça aqui, se eu não me engano ela é de Jotô e cara, ela foi complicada, foi muito complicada, e falando em modificar a party, pois é cara, nossos apoiadores querem trocar a nossa party, e agora, vamos começar com o nosso brother Henhen, ele disse que era Maldino com o nome de Henrique, e sim, você terá, eu me lembro onde foi que encontrei Maldino, pois é, foi exatamente aqui, ela é um pouquinho difícil de aparecer, mas ela aparece, e olha só, ela já tá por aqui, agora só não aparecer luta que vai ficar suave, e sim, eis aqui ela, venha pra pokémon Alaldino, e sim, brotou rapidão, e quando ela, ela não conseguiu pegar um moveset legal, mas eis aqui seu nome, Henrique, você será muito útil, e agora, o nosso próximo objetivo é capturar um Heracross ou um Greensnaut, e o próximo pokémon entrar na nossa party foi pedido pelo nosso queridíssimo amigo Brian, Ele mandou um valor de 35 pila, moleque, o cara é brabo demais, ele pediu um Heracross ou um Greensnaut, loucura mano, dois pokémon insanamente fortes, e por conta da moral que você tá me dando, vou pegar os dois, e eles ficarão eternamente nessa party, pois é, eles não saíram da party de maneira alguma, e pra encontrar pelo menos o Mamako é exatamente assim, ele fica nesta partezinha aqui, e tá aí o garotão, brota menor, você será o próprio Brian, tamo junto menor, Além disso, nosso brother Deus99, ele pediu um Pennyward, ou um B-Sharp, e pediu pra botar o nome dele, mandou um valor de 3 pila mano, tu é brabo cara, na moral, então sim, quando eu encontrá-lo, saiba que você terá um espaço aqui na nossa party, bota nosso brother, Lulaya, deu um moral com o valor de 2 pila, o tio pode tentar capturar um Glaya, e evoluir pra um Glasko por favor, é o meu pokémon preferido, claro mano, posso sim, só que eu ainda não o encontrei, mas quando eu encontrá-lo, tenha certeza, que ele irá brilhar, dito isso, eis aqui um local que você pode ocupar seus pokémon, que no caso é o Level Grinder House, E vamos upar nossos pokémon exatamente ali, vai ser rápido, eis aqui os pokémon pedidos, o próprio Brian, que agora, olha só, tá com o moveset maneiro, dá pra fazer a boa, nosso Henrique, não tá com o moveset tão bom assim, mas cara, quando a gente pegar o moveset maneiro, e a mega evolução, o bicho vai ficar apelão, e aqui, nosso querido amigo Felipe, pois é, do episódio passado, que pediu um time top, então, já tô preparando, ainda não evoluiu o Meow de Alula, justamente, porque ele só evolui por felicidade, e eu consegui o item, só que o problema é o Level, o Level, é, estamos no Level Cap, aí ferrou um pouquinho, Pra batalha que estamos indo agora, vamos precisar do seguinte pokémon, dentre todos eles, eu vou precisar de você, Brian, pois é, que a batalha de agora é muito complicada, é muito difícil, vocês vão ver agora, pois é, não tem no jogo principal, só nesse aqui, e cara, se você quiser um pokémon seu aqui, deixa aí nos comentários, mas caso você também queira apoiar o canal, e ter 100% de precisão do seu pokémon estar aqui, Considera dar ajuda lá no LivePix, pode ser qualquer valor, mano, pode ser um centavo se tu quiser, o importante é que você tá ajudando o canal, e cara, eu fico muito grato mesmo, e eis aqui a batalha, é ela, é ela, não sei nem quem eu vou botar de primeiro, venha, vamos tentar fazer o seguinte, aqui ó, bora tentar um Sword Dance, e agora um Close Combat, perfeito, caiu, Meloeta, 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 é, aqui o bagulho fica doido, podemos tentar você, Brian, é contigo, vamos tentar um... Fake Out, pode ser, e agora, um Flatter, e, beleza, tomou um dano, e agora, vamos tentar um, pode ser um Dark Pulse, beleza, e vamos tentar outro Flatter, que eu acho que esse move é de prioridade, por incrível que pareça, eu acho que é prioridade, que ele sempre taca primeiro, então, Dark Pulse, e, ó, tá quase, agora Sucker Punch, beleza, muito bom, agora a mesma coisa no Porygon, só temos que ter cuidado, porque, essa técnica, ela pode ser boa, mas ela aumenta o Special Ataque do Inimigo, isso é um muito problema, e o Porygon, ele é Special, isso é o que nos ferra, nós já temos que ficar ligadasos, mas eu acho que eu já sei o que fazer, Eu acho que, Brian, deu ruim pra tu, acho pra caramba que deu ruim pra tu, ih, tá dando bom, tá dando bom, vencemos, boa, já você, não vai mudar muita coisa se você tomar isso, eita, prela, vai lá, RPS Sky, lança boa, Seed Bomb, ok, outro Seed Bomb, ok, deu muito certo, já você, cara, eu acho que eu não lidaria contigo com o nosso RPS Sky, Clebinho, vou arriscar você, com o Reflect, beleza, e um Cybeen, ok, ótimo, agora Fael, é com você, Close Combat, tranquilão, agora que, nossa, mano, era só um Shadow Snake, Mas vou cair com um golpe só, ela provavelmente Mega Evoluirá, e ó, Fake Out, e também um Double Edge, então Sky, seu objetivo é diminuir a Q&A dela, ou a velocidade, eu acho que o Bulldoze diminuiu a velocidade, né, é a velocidade, muito bom, muito bom, muito bom, mas na segunda vez, óbvio que não vai dar certo, então, Ice Charge, excelentíssimo, Maromba, é contigo, amigão, Hammer Arm, e perfeito, conseguimos vencer a Whitney, de prima, chora não, Evil Light, muito bom, Mega Estran da Lopane, cara, com o nosso Meow, já dá pra usar o Evil Light, com o Brian também, é interessante, e até então, tá dando tudo certo, quanto a essa rota, já vimos todos os Pokémon, faltam apenas um, e cara, esse Pokémon aqui veio em Shine quando eu tava jogando em Off, pois é, mano, ele veio em Shine, e sabe o que eu fiz? Voltei o save acidentalmente, é, mano, não é sempre que o time ganha, e falando em time ganhar, você sabe que tem uma batalha aqui em cima, e é contra ela, a própria Mei, complicado? Quem sabe, vamos tentar um Sword Dance, eita, já deu ruim aqui, já deu ruim aqui, opa, Xarasnik, boa, boa, muito rápido, muito veloz, e aqui, ó, deu bom, caiu também com o Hit, já você cai com o Hit, é claro, e sim, vencemos a Mei, tranquilão, e vocês viram, foi muito rápido, mas conseguimos pegar um Mega Ring, ai, que coisa boa, cara, Mega Ring, mas, eis a questão, eu acho que não temos dinheiro suficiente pra conseguir comprar todos os Mega Ring, por quê? A nossa party tem 3 Pokémon que Mega Evolui, se eu não me engano, não, acho que são 4 ou 3, Fael, Klebin, El e Maromba, 4 Pokémon que Mega Evolui, é, e eu não vou deixar essa oportunidade pra trás, então, Galeide, Gardevoir, e não deu nem pra comprar a terceira, mas manteremos, Galeide e Gardevoir até então, e bora testar nossa Mega Evolução, vamos ver como vai ser, vamos ver como será, eis aqui, e toma, nossa, que delícia, hein, aqui eu acho que ela usou Destiny Bound, eu acho, e olha só esse sprite, magnífico, lindo, porém, ele continuou com a mesma habilidade, mas vocês me disseram que ele pode mudar, ele pode sim mudar a habilidade, é que eu acho que a gente consegue derrubá-la, e sim, deu certo, Chatternick é bom, mas ele tira muito pouco, eita, ele me deu 2 golpes? Sim, mas esse outro golpe era da outra moça, não dele, então, mesmo assim, vencemos, é isso que importa, tranquilão, agora essa segunda batalha, eu não acho que a gente vai vencer não, mas se vencemos, toma, ae, boa, vixi, valeu, e como eu não sei o que tem por aqui, melhor usar um Pokébile, e daqui a pouco a gente já tá ali no centro Pokémon, é rapidão, e até então suave, nada demais, o jogo tá tranquilo, tá dando pra gente lidar, só o Destiny, que era um bagulho doido, e aqui você vai me dar o que, tá, o Rock Smash, normal, bem comum, e você, a moça que me daria o Coin Case, o que você vai me dar, continua dando o Coin Case, só que dessa vez eu não precisei trazer a carta pra ela, ok, excelente, e cara, olha só o nosso dinheiro, a gente consegue pegar mais uma pedra de Mega Evolução, e eu acho que é interessante pegar pro Maromba, é muito interessante pegar pra ele, falando nisso, Ainda tem o Ice Punch pra gente colocar, que pode ser bem útil, o Mud Boom pode ser útil também, se bem que eu queria outro Move Ground, e o Oli, o Oli, pois é, mano, essa aqui é a rota que vai ser bom passar, vai ser bom passar, porque aqui a gente farma um dinheiro maneiro, vai dar bom, são os iniciais, a impressão minha, são os iniciais, a impressão minha, vai até o Grooke, ah, mano, mamaco, 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 cara, aqui, caso você queira um Pokémon, já tá aqui, ó, inicial, você tem o inicial favorito, você sabe o que fazer, moleque, ah, que coisa, nossa, esse Pokémonzinho aqui, cara, eu adoro ele, mano, Sub, o Pópilo também, gosto pra caraca, Grooke é o amado de muita gente, ele é fortíssimo, devo admitir, Totodile, lindeza, cara, cara, Scorpion, com aquela habilidade dele roubadíssima, Charmander com suas Mega Evoluções, Tosh, mano, que delícia, cara, que coisa boa ali, hein, muito bom, muito bom, ah, sem querer, tem batalha em dupla, velho, nossa, cara, mas vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, ó, um já caiu, muito bom, vamos ganhar, mano, vamos, vamos cair não, hein, não vamos cair não, não vou, não vou passar essa vergonha, ó, um caiu, já, já fiz besteira ali, é, vai lá, infelizmente, você não consegue Mega Evoluir, mas, você consegue fazer muita coisa, e, ó, tá fluindo, tá fluindo, tá dando pra gente vencer, bem que a nossa El caiu, mas suave, a RPS tá aqui, mano, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, não vamos perder, aaaaaaah, nosso Fael caiu, velho, vai lá, Brian, é com você, você amassou pra caramba, deu uma moral do caramba na última luta, é provável que nessa aqui você também consegue fazer a mesma coisa, né, vou usar essa aqui, e toma, por que que tomou dano de gelo, ele é grama, né, é óbvio que é grama, e fada, então agora tudo que a gente tem que fazer é só sobreviver, mas eu perdi, ah, não acredito, cara, então vem separado pra tu ver se tu não vai tomar um couro, vem separado, não vem em dupla, não, ó, toma um, toma outro, e toma outro, é, Caio, é assim que se faz, mano, eu perdi muito de gelo à toa, aqui a mesma coisa, toma um, toma, e beleza, ganhamos, tá vendo, quando é separado, como é que a gente faz, hã, eu devo admitir que a Mega Evolução tá, tá ajudando muito, tá fazendo uma diferença imensa na gameplay, muito grande, é, scale, valeu, bem que eu não sei se vai ser útil, e quanto a você, Wally, venha, vamos conversar rapidão, e Tailon Flame, eu com lutador, é, pois é, vai lá, maromba, e, ah, já deu ruim pra mim, Liquidation vai, não foi, mas ele perdeu muito HP só nessa brincadeira, Brian, você tem prioridade, então, fake outzão, toma isso aqui, e deu bom, nossa, mano, olha isso, que isso, mano, o bicho é apelão, mano, o Brian é apelão pra caralho, e ele nem tá na última evolução, essa é a parada, aqui, Mega Gardevoir, Mega Gardevoir, e aqui, ó, toma um, você, Galês, Galês é chato, mano, toma, eu poderia ter usado o Moonblast, né, cara, poderia ter vencido ele com o Moonblast, não pegamos tanto dinheiro assim, mas deu bom, o Money aqui é só pra pegar a Mega Evolução, mano, só pra pegar a Mega Evolução, dá pra pegar duas ainda, dá pra pegar uma ainda, que é excelente, e quanto ao ginásio, me desafiaram a vencer o ginásio usando apenas a nossa El, dizendo que dá pra vencer, e eu creio, tu crê, irmão? El, é com você, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa peripécia mesmo, aquela Mega Evolução, um Calm Mind, e toma um Focus Blast, aqui, ó, toma um Psyche, beleza, e, cara, eu boto fé, mano, eu boto fé que dá, só que é aquilo, vamos ter que bufar, porque se não bufar não dá, não, e o bom de vencer esse ginásio é que, finalmente, o nosso Alakazam, ele vai conseguir ficar bravo, ele vai conseguir aqueles moves bravos demais, e sim, já vencemos boa parte do ginásio, bora pegar aquela bike marota aqui, cara, vai ser útil, pode ser acro, por hora acro, que quanto ao Money, ó, dá pra pegar duas Mega Evolução, e bora lá, bora lá, não, quer saber, já toma aqui mesmo, depois a gente vai, vou perder pro líder? Se eu perder, eu perco dinheiro, então eu tenho que vencer ele de prima, ó, tô botando fé, hein, Gardevo assolando, vamos lá, então bora começar, ó, vou fazer o seguinte, ó, o que vocês pediram? Dois Kamad, ó, um e dois, beleza, agora a partir daqui, ó, só Psyche, não posso usar nenhum outro move mais, só Psyche, ó, um, ó, tomou o outro, ó, quase caí, mas, ó, então sobrevivemos, sobrevivemos, aqui, ó, tomou também, que isso, menor, vencemos só com a Gardevoa, mano, só com a Gardevoa, deixando claro, isso aqui não foi invenção mesmo, mano, foram vocês, o que que foi isso, mano, cara, agora vai ser assim, mano, vocês escolhem a páreo, vocês escolhem como é que eu vou vencer, porque, mano, isso foi muito fácil e rápido, esse jogo é difícil, ele é difícil, e quanto money pegamos, ok, ok, deu pra pegar bastante dinheiro, e como vocês sabem, agora dá pra upar, se dá pra upar, temos que ir num lugar específico, só que nesse local, o cara te cobra, e o preço que ele te cobra não é baixo, é um preço alto, daria pra gente comprar mais pedras de Mega Evolução, eu não sei se eu mostrei pra vocês, a casa por dentro, e como que funciona o farm, mas é essa casinha aqui, aqui de prima, Brian, eu quero que você fique na frente, porque você vai ter uma evolução boa, vamos lá, aqui é, é claro, nosso level cap é 48, nossa, que bom, vai dar bom.